As poltronas clássicas são o nosso tema aqui no Decore, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa queridíssima designer de interiores, Maibi Tasquete. Amiga, que delícia estar aqui com você! Ai, quantas saudades que eu tava! Muita saudade de gravar com você, Lelinha. Estamos de volta! É isso mesmo, de volta com tudo, com muitas e muitas novidades. E hoje, Maibi traz não somente uma poltrona maravilhosa, mas uma grande promoção. Isso mesmo, Lelinha. Vamos falar então dessa poltrona em estilo clássico, que na verdade é o conjunto da poltrona com o puff. Lelinha tá sentada aqui numa poltrona que ela tá numa madeira entalhada pintada em dourado e eu tô aqui em madeira maciça na coringuia. Essa poltrona, gente, é uma poltrona clássica, super robusta, aconchegante, confortável, elegante, toda em madeira maciça, entalhada na mão, aquele trabalho manual, cheio de curva, cheio de rococó, né? Estofada, aqui tá num linho, olha a linha, onde a Lelinha tá sentada tá num veludo, toda com tachinha, captonê, enfim, que faz conjunto com esse puff aqui. Também esse puff neoclássico com pé em X, com captonê no assento, detalhe das tachinhas ao redor, dá pra fazer com tachinha ou sem tachinha, enfim. Mas o que eu queria falar pra vocês, Lelinha, olha que bacana. Esse conjunto aqui, essa dupla da poltrona com puff, dá pra você colocar no seu quarto, ao lado da cama, pra fazer uma leitura, dá pra colocar numa sala de TV, numa sala de estar, numa recepção, enfim, são inúmeras funções, você consegue colocar em inúmeros ambientes, tanto residenciais quanto comerciais. E, gente, olha que bacana, olha que bacana, Lelinha. Durante todo o mês de setembro, na compra da poltrona com puff, sendo que vocês podem encomendar em vários tecidos e cores, que a gente já vai mostrar. Na compra da poltrona e do puff, vocês ganham uma mesa de apoio neoclássica, também do mesmo estilo, pra acompanhar a poltrona e o puff. Porque é muito bacana, às vezes eu tô aqui sentada, quero esticar a perna, uma mesinha de apoio vai muito bem, é muito bem-vinda, né? Pra você apoiar um copo, um livro, pra apoiar realmente o que você quiser, o objeto que você quiser. Então, gente, comprou poltrona e puff, ganha a mesa de apoio, Lelinha. Gente, olha isso, que delícia! E a mesa, como você mencionou, tem tudo a ver, porque ela compõe a poltrona. Exato. Agora, gente, não dá pra contar o que é essa poltrona. Vai, Bi, o espaço dela, ela é espaço só, você vê que tá sobrando aqui. Não, Lelinha, cabe duas linhas, né? Cabe outra Lelinha aqui, gente, linda, confortável. Agora, vamos lá, esse aqui são todos tecidos de escolha, pra escolher? Gente, vocês podem escolher o tecido que vocês quiserem, são inúmeras opções, suede, linho, poliéster, seda, enfim, várias cores que vocês podem compor, né? Fazer esse composê da poltrona com o puff. Enfim, tanto tecidos iguais, quanto tecidos diferentes. Ai, mas, Bi, mas eu não gosto da taxinha, dá pra tirar? É que assim, eu particularmente sou apaixonada por taxinha, mas tem gente que não gosta, pode tirar. Ai, ela tem um detalhe da costura nas costas, não gostei, posso tirar? Pode tirar, Lelinha. Então, a gente personaliza a poltrona e o puff, tanto na cor da madeira, quanto na cor do tecido também. Gente, e é uma infinidade, não dá pra... Gente, olha esse veludo verde. O veludo, ele cai muito bem pra esse estilo, né? Esse estilo clássico, que ele é mais pesado, visualmente falando, mais chique, mais chamativo. O veludo cai muito bem, mas tem gente que prefere um linho, então temos as duas alternativas. E tem muita opção, realmente, My Bia. E aí, o bacana é, então, da mesa de apoio, né? Que é também madeira maciça, dessa mesma linha. É uma mesa de apoio neoclássica, com diâmetro de 53 centímetros e altura de 73. E aí, gente, não é qualquer mesa de apoio. Ah, o que tem aí a gente vai dar. Vocês vão escolher a cor da mesa de apoio. Na madeira que vocês quiserem, ou na laca que vocês quiserem, Lelinha. Justamente pra você montar esse conjunto bacana, pra ficar chique e tudo combinando, né? E aqui, ó, olha as opções das cores. Ah, eu quero a mesa de apoio no off-white, no fend, no beige, no cinza, no azul, na madeira, Lelinha. O cliente escolhe a cor do brinde que ele vai querer. Qualquer uma dessas cores. Qualquer uma das cores. Todas essas. Todas essas. Gente, eu quero ver escolher. Não é fácil, não. Aí a gente ajuda. Aí deixa com a gente que a gente ajuda. Com certeza a gente ajuda vocês a fazerem esse composê pra ficar harmônico mesmo. Entre poltrona, puff e mesa de apoio. Ah, então eu quero comprar duas poltronas e dois puffs. Ganha duas mesas, Lelinha. Quer dizer que se a pessoa comprar mais de uma poltrona com o puff, ela ganha a cada mesa com o puff, uma poltrona. Exato, gente. Então assim, vocês ganham uma mesa a cada combo comprado. O combo é o quê? Poltrona com puff. Poltrona mais puff é igual uma mesa. Duas poltronas com dois puffs é igual duas mesas. E assim por diante, Lelinha. Gente, além de ser uma super promoção, que realmente vale a pena, você precisa conferir de perto o visual, porque realmente faz toda a diferença em qualquer ambiente. Então eu vou aproveitar pra fazer o convite, né? Pra vocês virem conferir essa maravilha aqui de perto. A poltrona, o puff e todo o nosso showroom. Como sempre, vocês são muito bem-vindos aqui na loja. Iremos recebê-los com o maior prazer e carinho do mundo. Vem tomar um cafezinho bem gostoso aqui com a gente. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.